Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao Comex em Foco e dessa vez nós vamos falar sobre um tema muito controvertido, muito interessante, que é como se preparar para uma viagem internacional de negócios. Não é fácil, posso dizer que não é fácil. Vamos tentar fechar de uma forma geral todos os aspectos em que envolve o antes, o durante e o depois dessa preparação, porque o durante também é uma preparação. A gente tem que estar sempre buscando alguma informação para os imprevistos. Então vamos lá. Temos aqui o meu mini currículo. Não vou entrar em detalhes, mas posso dizer que 25 anos eu trabalho na área de comércio exterior, com várias viagens. Então, tem alguma estrada em relação a isso. E aí, mais uma vez, sejam bem-vindos. E este módulo, este curso está separado em quatro módulos, praticamente. Então a gente começa falando sobre as premissas, ou seja, o que seria realmente necessário para isso. O antes, a preparação do antes, a preparação como empresa. O módulo número dois é, saindo fora da empresa, o que você deve fazer como antes de preparação do seu trabalho em si, não ligado à sua empresa. O módulo número três, basicamente, focado na viagem. E o número quatro é o depois, é o day after, que vai ter muito trabalho. Então vamos lá. Começando aqui com o módulo número um. Eu tenho reparado que, normalmente, as empresas, todas as empresas querem buscar o mercado internacional. Claro, muitas vezes é muito interessante, paga muito melhor do que o mercado local. Mas as empresas precisam estar preparadas para isso, preparadas internamente e sempre olhando para o mercado exterior, o que existe de oportunidade. Mas vamos começar falando sobre a empresa dentro dela. Porque se a empresa dentro dela não está preparada, se ela desconhecer quais são as suas fraquezas, quais são os seus problemas, quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, que também ajudam, fica muito difícil. Uma viagem internacional, toda viagem internacional, ela tem um custo muito alto. Então, começamos fazendo uma análise SWOT, uma análise SWOT, que vai tratar, vai fazer com que você entenda a sua empresa dentro dela e o que existe lá fora de oportunidades e ameaças. E aí, algumas perguntas muito importantes, que estão dentro dessa análise SWOT. A empresa realmente tem interesse em exportar? Em importar também? Porque, vamos voltar só um pouquinho, uma viagem internacional, ela pode ser feita também para buscar um fornecedor? Não apenas para vender um produto, mas tanto um como o outro, tanto na exportação como na importação. A empresa realmente tem interesse em exportar? Ou ela está apenas buscando uma oportunidade, que o mercado interno não anda muito bem? O que a relação, o câmbio entre real e dólar, o real está desvalorizado e isso ajuda muito a exportação? O que a empresa realmente quer? Porque se lançar ao mercado internacional, em termos de exportação, e depois sair desse mercado e voltar ao mercado interno apenas, isso pode causar alguns problemas de relacionamento lá fora. Eu vou explicar melhor. Vamos dizer que você e a sua empresa decidem exportar. Por um motivo. O motivo é aproveitar o mercado internacional. Depois de um tempo, o mercado interno melhora e vocês largam o mercado internacional. Como exportação. E aí? E aqueles clientes que vocês conquistaram? E os mercados? E o investimento que vocês fizeram? Isso acontece sempre com todas as empresas. Não pode ocorrer com empresas grandes, com empresas médias, pequenas, enfim. Outro fato interessante é entender a capacidade produtiva. Considerando, então, essa premissa de que a empresa realmente quer exportar, mas ela tem capacidade para exportar, tem produção para exportação, ou é apenas um teste? E as pessoas que trabalham? A capacidade em recursos humanos? Essas pessoas estão realmente habilitadas para isso? Essas pessoas entendem de comércio exterior? Tanto na importação como na exportação? E se nós formos falar em termos de importação, então, é uma complexidade muito grande em termos de burocracia, administrativo, que dirá tributária. O seu preço é competitivo? Excluindo, obviamente, todos os tributos. E contributos? Numa exportação, a grande massa das exportações, a grande parte das exportações, ela está, ela é, existe benefícios fiscais em relação à exportação. Então, não existe recolhimento de alguns tributos. O que facilita muito. o que faz com que o preço seja competitivo. Mas o seu preço é competitivo? Ou seja, o seu custo é competitivo? E a qualidade do seu produto? Muito bem. Apenas premissas. É muito fácil falar sobre a viagem. Mas e o antes? Esse aspecto é muito importante. A empresa tem que ter mente aberta, estar preparada para o mercado internacional, para o que vai encontrar lá fora. em termos de qualidade, de competitividade, de marcas, em termos de posicionamento de produtos. muitos, muitos, eu tenho alguns clientes, algumas empresas, alguns amigos até, que fazem viagens fora do país e se deparam dizendo, poxa vida, este produto que nós consumimos em determinado país é consumido de uma forma diferente, com uma embalagem diferente. não é uma embalagem única, uma embalagem de quatro, uma embalagem de cinco, é uma embalagem múltipla, não é refrigerada, mas enfim, a ideia aqui é estar aberta a novas ideias. E essas novas ideias acabam surgindo novos produtos e novas oportunidades também. Seguimos então para o módulo dois. Os primeiros passos. É sempre muito interessante você começar todo esse todo esse conhecimento, essa abordagem com aqueles países que estão mais próximos. Esses países que estão mais próximos, eles não somente existe uma proximidade, mas eles também vão te dar algumas informações muito interessantes. Olha só, custo de transporte é mais barato. A língua, os costumes, os países em que estão próximos a nós, próximo ao Brasil, obviamente eles têm uma característica diferente da nossa, uma cultura, um folclore, um hábito, mas algumas coisas são muito parecidas. isso já é algo que pode se levar em conta. O segundo aspecto é o contato com as embaixadas e câmaras de comércio. eu gosto muito de indicar essa possibilidade de você, de a sua empresa, conseguir essas informações junto aos consulados e as embaixadas do Brasil. Existem países que não têm embaixadas, existem apenas consulados. E nesse caso, o consulado em si, ele tem um departamento chamado departamento comercial, onde lá existe uma grandiosidade de informações sobre os clientes, sobre quando eu falo clientes, é todas as informações relacionadas a esses clientes, o que eles fazem, o que eles produzem, o que eles compram, onde eles estão localizados, qual é o nível de faturamento, o tamanho dessa empresa, enfim, informações que pode ser um bom começo. E as embaixadas e consulados do Brasil no exterior, elas são muito amigáveis, elas gostam muito de ajudar, elas estão sempre abertas para poder ajudar, tanto ao exportador, quanto ao importador no Brasil. se não, caso você não queira ter esse contato com as embaixadas ou é muito difícil, enfim, associações comerciais, federações de indústrias, todas elas podem dar muitas informações a respeito do país e dos clientes em que você quer atuar. fazer uma viagem a um país onde a gente tem algumas ideias, alguma informação antecedente dela é muito fácil. Por exemplo, Argentina, a gente conhece muito sobre a Argentina, conhece muito sobre o argentino, seus costumes, mas acontece que às vezes saber um pouquinho sobre a história pode nos revelar algumas informações muito interessantes. Quando não acontece de você iniciar alguma conversa com o seu interlocutor, com o seu cliente ou com o seu fornecedor e ele começa a ter uma troca de ideias com você a respeito da história do seu país, e vamos ser francos, às vezes a gente não conhece nem a do nosso país, se dirá de outro e a gente passa cada carão. Então, saber um pouco sobre o outro país, a história, o que está acontecendo, últimas notícias, a situação econômica, o que está acontecendo atualmente nesse país, é muito importante, é até agradável para quem está com quem você está fazendo essa reunião, esse almoço, para que a pessoa vai se sentir, não importante, mas vai ver que você tem algum interesse sobre isso. Outro aspecto é saber quais são os principais produtos de exportação e importação desses países, não somente para o teu produto, mas outras oportunidades, e às vezes acontece de se revelar algumas oportunidades muito interessantes. saber qual é o tamanho desse país, renda per capita, balança comercial, qual é o PIB, que variáveis culturais são necessárias? produtos 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 e produtos